Fala molecada, vocês são ligados que o Ronaldo Fenômeno foi um cracaço de bola porém a sua carreira toda ele conviveu contra o sobrepeso ele engordava muito fácil e tanto é que na última copa que ele disputou na vida ele chegou muito acima do peso e jogou bem até apesar de tudo isso fez gols e tudo mais, mas ele nunca foi eleito o melhor do mundo com essa barriga grande só quando ela tava lá fininha e hoje aqui no nosso experimento vamos iniciar um rumo ao estrelato com o objetivo de sim ser eleito o melhor do mundo com o Neymar Júnior barrigudo vamos colocar ele aí com o maior peso e ver no que vai dar aproveita e comenta aí o que vocês acham será que ele vai conquistar esse título que nem quando ele é magro ele conquistou comenta aí que eu quero saber, se inscreve se é novo, ativa o sininho me siga nas redes sociais e é claro, deixa o like pra ajudar no experimento já estamos até corrigindo o Neymar Júnior com 30 anos de idade ainda pode ser melhor do mundo e vamos editar aqui o barrigão dele ele tem apenas 68 quilos e o objetivo é deixar ele com 300 mas acredito que a Konami não deixou isso disponível o maior peso 129, mas olha a diferença mano, já dá uma crescida bizarra vamos aumentar também a cintura aqui pra, na teoria, parecer que ele tá mais gordo ainda aumentamos a coxa, panturrilha, braço e tudo mais olha como o Neymar tá barrigão, mano barrigão grandão olha ele aí chegando novamente ao PSG com aquela barrigaça o câmera nem focou tanto mas olha só, mano o braço dele tá grandão barrigão também vamos ver se ele vai ter resistência pra buscar a bola de ouro vamos dar um foco total aqui no treinamento pra ver se ele consegue evoluir mais, cara o foco que a gente vai dar é na força física pra ele aguentar tanto peso o drible até que tá de boa o passe não precisa ser tão bom a defesa muito menos vamos deixar ele nesse esquema veloz e forte também nível 5 já fizemos a estreia aí na final, né mano da Copa da Supercopa da França o PSG venceu por 1x0 e o Neymar não fez gol mas teve nota 6.2 e tá ali com 96 de over bola de ouro aí no prêmio de melhor jogador do futebol europeu já não deu pra ele quem levou a melhor foi o Messi mas lembrando que a gente tá iniciando agora apenas a segunda partida e é por isso que vamos simular até o fim dessa e o início da próxima temporada onde ele vai ter 31 anos já de idade começamos bem aí na seleção brasileira o Tite convocou ele a si mesmo e olha só 1x0 pra cima da Argentina com o gol dele e nota 6,5 são eliminatórias aí pra Copa do Mundo 2x0 no segundo jogo contra o Uruguai e o Neymar deu uma assistência agora onde a gente tem que torcer pra ele melhor cara onde tem mais chances de conseguir o título de melhor do mundo é através aqui da Liga dos Campeões estreia contra o Underlet nesse grupo com Sevilha e Liverpool só vencemos por 1x0 e o Neymar não fez gol time não tá bem tomando 4 do Liverpool olha só a situação o Neymar tá começando a fazer gols mas tá bem abaixo do que ele poderia render se tivesse mais magro 8 jogos só 3 gols Neymar tá começando a ficar direto no banco de reservas tá tendo aí um certo preconceito na Ligue 1 13 rodadas a gente tá disparado aí já na liderança mas olha só já tivemos uns 25 jogos contando o Ligue 1 outros campeonatos e também a seleção o Neymar só jogou 15 marcou 8 gols a média tá começando a subir e tá lá mano tá lá Neymar Júnior eleito o melhor jogador da FIFA o prêmio The Best o melhor do mundo mesmo com uma cacetada de quilo é isso aí vamos ver se na próxima temporada agora a gente conquista a bola de ouro que é o prêmio de melhor jogador do futebol europeu que nessa foi pro Messi a gente tem que conquistar os dois diretos acho que não vai dar bom aí na Liga dos Campeões terminamos a primeira fase em primeiro mas o Neymar só jogou duas das seis partidas se liga só ganhando mais uma vaga de titular e apareceu outra oferta dessa vez pra jogar lá na Espanha no Atlético de Madrid Neymar Júnior vem acelerado pra vestir essa camisa olha será que vai mano tampou a tela toda ali a imprensa vai criticar o futebol espanhol os caras são bem críticos os jornalistas mas vamos ver se a gente se dá bem agora sim primeiro jogo primeiro jogo com assistência mas ainda não marcamos com a camisa do Atlético estamos sim senhoras e senhores na Liga dos Campeões mais e mais pra pegar o poderoso Bayern de Munique perdemos na primeira jogando em casa e o Paris Saint-Germain goleou o Sporting vamos lá pro jogo da volta aqui no campeonato espanhol a gente tá disparado na liderança deixando o Real e Barcelona longe e olha só o Ney só tem dois gols em doze partidas ele só vai diminuindo ali a capacidade de marcar gols passou da hora da gente testar aqui o Neymar Robeso é jogo da volta da Liga dos Campeões contra o Bayern vamos tentar ganhar e depois a gente simula o resto da temporada até conquistar a bola do futebol europeu a bola de ouro bota o Neymar Robeso pra correr ele tem velocidade ele tem velocidade chegou, bateu defendeu o goleiro Neymar ganhou, desarmou chegou na boa bomba Manuel Neuer defendeu manda manda pro pai Ney uuuuh falta nele pode parar pode parar e caiu hein só falta o Neymar se lesionar mano e tivemos aí a última chance rapaziada o Neymar Júnior Robeso foi tirado de campo aí mano não sei se foi o cansaço ou aquela lesão que a gente sofreu uma pancada aí durante o jogo mas vai terminar 0x0 e o Bayern nos elimina terminou a Ligue 1 e a La Liga né a La Liga aqui o campeonato espanhol que a gente tava disputando empatamos a última partida e o Neymar tá caindo em overall jogou 21 jogos com o Atlético de Madrid fez 8 gols e deu 8 assistências e chegando aí na metade é claro que a gente não tá na seleção dos melhores do campeonato chegamos então a última partida antes do anúncio do melhor jogador do futebol europeu bola de ouro a gente tá numa fase de eliminatórias pra Copa aí com o Brasil contra a Colômbia tá aí o Neymar Robeso caindo em overall mas vamos tentar fazer o nosso gol e tirar a camisa bom é pra proteger a bola a gente cerca ali é difícil alguém passar o Neymar atropela e vai tomar cartão amarelo olha aí cara só mandar pro pai domina Ney domina Neymar vamos tirar a camisa vamos tirar a camisa Ney tira a camisa tira a camisa ah por que que ele não tirou por que que ele não tirou véi ele não tirou o comando de tirar a camisa não funcionou tentar fazer até um gol olímpico quem sabe vem Neymar no olímpico mandou longe outra bola Neymar Neymar colocou lá dentro vamos que vamos vamos que vamos cadê a comemoração de tirar a camisa cadê a comemoração de tirar a camisa por que ele não fez Neymar tá impossível caiu novamente pode sofrer uma lesão mas olha só demos uma caneta aí no primeiro lance limpamos o segundo e ele caiu quem sabe nesse gol de falta a gente faz a comemoração de tirar a camisa vem Neymar vem Neymar no desvio cara já fizemos quatro gols com o Neymar mas não tá bloqueado parece que tá bloqueado aqui o comando de tirar a camisa vamos lá Ney no capricho no capricho no talento lá dentro olha o comando que vai aparecer moleque não apareceu nenhum comando dessa vez ah tá de brincadeira inclusive apareceu mais uma oferta e antes a gente ir pro anúncio do melhor do futebol europeu e é o Manchester City que tá querendo o Ney Terno tá sendo apresentado ao Manchester City passamos por três times e uma temporada e pouco agora vamos ver se a gente conquista aí o prêmio bola de ouro vamos lá vamos lá mano expectativa não foi dessa vez conquistamos aí o prêmio de melhor do mundo mas a bola de ouro não deu pra gente em duas temporadas mas é isso né tamo junto sempre até a próxima o prêmio de melhor Tchau.